Alô? Alô, gostaria de falar com a Denisa, por favor. É, ela, fale. Opa, Denisa, eu tô ligando só pra confirmar, porque você tá cadastrada aqui no projeto de adoção de bêbado. Aí eu queria saber se a gente pode marcar pra terças e quintas, às 17 horas, ou segundas e quartas, às 18, pra vocês poderem assim dar atenção bêbado pra ele não voltar no álcool, no seu ceder na bebida e buscar ele no bar pra ele não ficar até tarde, dar banho e levar em casa, entendeu? Não, Deus me livre, nós não gostamos de bebo não, não. Pra cuidar, vamos fora. Ah, Denisa, mas se fosse um bêbado da sua família? Não, a gente não tem nenhum bêbado aqui, nós não quer saber de bebo não, ope. E nem nós descrevemos de problema nenhum. Vocês estão confundindo. Ah, Denisa, acho que se tivesse uma pessoa mais velha, de responsabilidade, tipo seu pai aí, ele ia concordar se eu participar desse projeto. Nem meu pai concorda. Quer perguntar a ele se ele concorda? Ele tá aí? Tá. Deixa eu falar com ele, por favor. Opa, mestre, eu tava falando aí com a Denisa sobre a adoção de bêbado, entendeu? Não, aqui eu não quero nada de bêbado aqui, não. Você tá acordado às dez da noite, que é a hora que ele sai do bar? Não, de estar em casa eu tô agora pra receber bebo, não. Ó, agora eu vou logo avisando. Bebo não gosta desse negócio de leve e trás, não, viu? Leve e trás? Sim, porque sua filha é a Denisa, né? Conhecida como leve e trás. Olha, vai... Cadê ela, hein? Tá dentro do seu. Aí, já tá com leve e trás. Alô? A Denisa? Quem tá falando? Cadê ela, viu, trás? Tá na sua roda. Mãe tá perguntando, cadê ela, viu, trás? Tá no... No... Da sua mãe, na sua roda. E no... Seu pai, da sua mãe. Leve e trás? Ô, bicha brava, respeita meu filho. Nojenta. 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 Hahahaha